Tu fez uma transição do campo pra ser técnico. Como é que foi essa mudança na tua vida? A mudança foi o seguinte, cara. Eu prestei prova ali pra Universidade Federal do Rio, ali em Botafogo, e passamos. Fizemos um curso da escola, estudamos quatro, cinco anos, fizemos um curso de técnica. E aí eu fui pro Rio Grande do Norte, meu irmão. Aí um dia lá, saiu uma delegação que vinha no estudantil, que foi pra Brasília, e eu levei o time de lá, cara. Cheguei lá, fui terceiro colocado. Um belo dia, um amigo meu me chamou pra ir pros Emirados Árabes. Meu irmão, se eu já não falava inglês bem, imagine árabe. Chegava lá de manhã, quatro horas da manhã. Caramba, é o seguinte, é tudo o contrário. A hora que é pra fazer sol, escurece. A hora que é pra escurecer, faz sol. Não, não leve fogo, cara. Quando se fala em arábia, tu fala assim, o maior calor, calor caramba, faz um frio desgraçado também. É tudo o contrário. Aí, rapaz, fui campeão. Fui campeão, 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 campeão. Eles me aumentavam 100 dólares, 200 dólares. Não quero saber, tá duro pra caramba. Duro que vem, duro pra cacete. Mas, papai Joel, assim, conversar contigo é sempre um aprendizado, né? Os jogadores do Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, aprenderam ou não aprenderam muito quando você treinou eles? Como é que foi treinar esses quatro times grandes? Tranquilo, tranquilo. Eu aprendi na vida o seguinte. Meu pai, eu não precisava ficar falando muito o que ele queria. Ele olhava pra mim e eu já sabia o que ele queria. Já. A mesma coisa jogador de futebol. Jogador de futebol, você não precisa falar muito. Eu treinei eles todos. Renato Gaúcho, Romário, Vampeta, Túlio, todos eles, todos eles eu trabalhei. E eles ficaram, Júnior Baiano, nós ficamos amigos, nós nos gostávamos. Porque o treinador, pra ser bom, o jogador tem que gostar. Porque ele vai jogar pro treinador e sabe das dificuldades que o treinador tem, que é igual a ele. Quando eu cheguei no Flamengo uma vez, o Flamengo tava pra cair, vocês devem lembrar muito bem, tinha 93% pra cair, tinha nove jogos, não pode perder. Cheguei na Gávea e falei, o que é que você quer? Eu quero subir pra Tereza. Por quê? Pra eu conhecer o time. E nós ganhamos sete e passamos duas. E os jogadores começaram a gostar de mim, a me amar. Então, eu criaram essa música toda. O Papai chegou, chegou o Rei do Rio e o Papatito, essas coisas todas. Não fui eu que fiz, foram eles que fizeram. E quem me botou esse apelido de Papai Joel foi o Ibsen. Isso é uma história exemplar. Sabe onde tá? No meu canal. E na época que você... Você falou que dirigiu a seleção da África, né, é... Doutor, eu falei com um jogador de lá. Qual jogador? Xabalala. Com esse nome, né? Xabalala, mas é verdade. Conversar com ele de frente, conversar de costas. Não, pior não é isso, rapaz. Eu liguei pra ele e comecei a falar em português com ele aí. Ué. Aí você fala, ahn, 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 ahn... Pô, ele fala inglês. Mas o inglês de lá é igual ao meu. Nós vai, nós vamos, tu vai, tu vamos... Lá não tem verbo. Como é que você treinava? Como é que você treinava pra falar o inglês lá na... Sorry, my friend. Today, good English. Tomorrow, no heavy English. After tomorrow, ok. Eu fui escalado pra seleção. Foi mesmo? Vou proibir vocês de frequentar o meu bar. Vou proibir tudo que eu falo. Tudo que eu falo é um desconfiado. É fato venéreo. Vocês estão duvidando? Eu mato a cobra e mostro o pau. Olha lá, olha lá, olha lá.